E hoje tá, que o tempo tá meio frio, o sol não saiu, eu tinha no freezer um quilo, um quilo e pouquinho de mocotó. Mocotó de porco, tá? Aí eu coloquei nessa panela elétrica e vou colocar já na pressão. Deixa eu falar pra vocês o que eu coloquei aqui dentro. Porque aí a quantidade, um pouquinho de cada coisa do que eu falar, já tá bom, já vai dar o gosto muito bom. Então aqui eu coloquei cebola, alho, tomate, pimentão, eu coloquei o verde. Cheiro verde, eu peguei lá do quintal, salsinha, cebolinha e coentro. Pimenta a dedo de moça, tinha umas quatro na geladeira, coloquei as quatro picadinhas com semente e tudo. Pimenta do reino, sal, dois caldos de galinha, coloquei um pouquinho de sal e dois caldos de galinha. Aí depois eu acerto, se precisar mais. E eu coloquei um pouquinho de tempero baiano também, tá? Eu acho que eu vou colocar também um pouquinho de colorau. Pra dar uma cor bonita aqui. Aí eu vou deixar cozinhando por 60 minutos. Pra o mocotó ficar bem molinho. Aí depois eu volto com vocês. Coloquei uma colher de colorau. E agora eu vou colocar na pressão. Tá? Eu tenho aqui um caldeirão, gente. Esse caldeirão meu, é um pequenininho meu. Aliás, pequenininho, eu sou exagerada, né? Esse caldeirão aqui é de 10 litros. Mas pra ele não ficar muito cheio, até mais ou menos aqui, é 7 litros, tá? Então, eu vou colocar o mocotó aqui dentro. Eu vou bater todo o caldo, tá? E o mocotó eu vou tirar do osso e picar ele. Pessoal, coloquei aqui no meu caldeirão. Eu bati o caldo. Aí eu peguei o mocotó. E aqui, ó, piquei todinho. Aí vamos colocar junto com o caldo. Olha, aqui tá... Se até nesse risquinho é 7 litros, aqui tem 6 litros, então. Então, o quilo de mocotó deu caldinho de 6 litros. Só que tá bem grosso, hein, gente? Tá bem grosso. Agora é só botar no fogo, apurar. E aqui só falta acrescentar na hora de comer uma pitadinha de no moto. E coentro ou salsinha picada. Aqui o caldinho pronto. Tá saindo fumacinha. Vamos preparar ele pra comer, Rogério? Vamos lá. Coloca um pouquinho de ajinomoto. Tá bom? Tá ótimo. Só um pouquinho mesmo. Isso. Coloca um pouquinho de coentro. Um pouquinho de coentro? Pra quem gosta. Quem gosta de salsinha, coloca salsinha. Quem quiser cebolinha, coloca cebolinha. Isso. A nossa própria horta? Da própria horta. E um pouquinho da farinha de mandioca crua. Pode colocar torrada também. Aí a farinha é a gosto. Coloca o tanto que você quiser. Pronto. Pode colocar muito. Vira a pasta, né? É. Agora o mais gostoso. Prova. Mexe. Colocou pimenta? Coloquei. Cozinhei junto. Os pedacinhos de mocotó que eu cortei. Bom? Demais. Então tá bom. Boa tarde. No. Abertura